Na maioria dos terrenos baldios, o mato toma conta de tudo. Em outros, os moradores aproveitam para jogar lixo e entulho, que atraem bichos e incomodam os vizinhos. O dono do terreno é obrigado a manter o local limpo e murado. Caso não o faça, poderá ser multado e até ter seu nome inscrito na dívida ativa do município. A cada ano, a prefeitura processa em média 100 pessoas que não limpam os lotes. Na questão dos terrenos particulares, quem faz a primeira fiscalização é a Secretaria de Planejamento, através da postura e fiscalização. Ela verifica em campo alguns terrenos realmente que estão com problemas, que estão com mato, e também elas recebem denúncia pelo telefone 3690 5070. Não há necessidade da pessoa se identificar. É só ela colocar que existe um lote na rua tal, perto do número tal, que a Secretaria de Planejamento irá proceder, primeiramente, um alto de infração. Esse alto de infração é encaminhado ao proprietário do lote. O proprietário do lote tem 10 dias para resolver o assunto, caso o terreno dele esteja sujo, esteja com mato alto, com capina por fazer. E ele também tem 10 dias para recorrer, caso ele ache que o terreno dele não esteja nessas condições. E essa multa já vai um alto de infração com o valor da multa, que é 3% do valor venal do terreno. Caso o proprietário não cumpra esse alto de infração, aí ele já está, irá receber uma notificação na sua casa, de um valor de serviço executado pela prefeitura. A Secretaria de Planejamento encaminha o processo à Secretaria de Obras, que vai executar a limpeza e remoção daqueles entulhos no terreno. E depois essa pessoa será enquadrada na dívida ativa e responder no processo judicial. Outro problema que aparece nesta época, principalmente por causa do excesso de chuvas, são os buracos. De acordo com o Secretário de Obras, a Prefeitura está investindo em funcionários e equipamentos para fazer a operação tapa-buracos. Estamos contratando mais pessoas e também no investimento no CBUQ, que é o asfalto quente, que as pessoas já conhecem. E também nós estamos comprando, já adquirimos, deve chegar daqui uns 15, 20 dias, já para nós a vibroacabadora. É uma máquina onde ela vai poder fazer o asfalto com a qualidade melhor do que nós estamos fazendo. O secretário também faz o pedido para que os moradores coloquem o lixo para fora das casas uma hora antes do caminhão coletor passar. E isso pode evitar muitos transtornos. Nós reiteramos e reforçamos essa questão de colocar o lixo uma hora antes, justamente para não ter questão de vandalismo. Sejam também de pessoas e também de cachorros que podem estragar e fica esse mau cheiro no local. E nesse período chuvoso, tudo isso contempla, né? Se o lixo está na rua e ainda não deu tempo de pegar e ela coloca bem mais cedo ou depois que o horário passou, automaticamente uma enxurrada pode trazer esse lixo para a rua. Obrigado. Obrigado.